Esse é o Rapinha 011, o bruxo dos bintis Hoje nessa noite, venho anunciar vocês, pancadão danipários Esse é o Rapinha 011, o bruxo dos bintis Então toma sequência de tabá vagabunda, só safada Vai toma vagabunda, então toma pirocada, oi pirocada, oi pirocada Vai toma pirocada, vai toma pirocada, oi pirocada, oi pirocada Então toma sequência de tabá vagabunda, só safada Vai toma vagabunda, então toma pirocada, oi pirocada, oi pirocada, oi pirocada Vai toma pirocada, oi pirocada, oi pirocada Toma sua cachorra Se papé é bucharia, piranha, safada Vou fazer um feitiço na tua xeré E nessa magia tu fica de quatro Eu boto meu cajado no meio dessa tcheca E nessa magia tu fica de quatro Eu boto meu cajado no meio dessa tcheca E nessa magia tu fica de quatro Eu boto meu cajado no meio dessa tcheca E nessa magia tu fica de quatro Eu boto meu cajado no meio dessa tcheca Esse é o Rapinha 011, o bruxo dos bim